Nós adoramos flores, joias, somos vó, mãe, filha. Demoramos horas para ficar prontas, não dispensamos uma maquiagem e fazemos tudo em cima de um salto 15. Mesmo assim, somos consideradas um sexo frágil. Será mesmo? Chave de roda, macaco. Esses são itens básicos para quem está em apuros e precisa trocar o pneu. Mas e se você não consegue? A melhor opção é procurar uma borracharia. E se você chegar neste local e se deparar com uma mulher desempenhando essa função, qual seria a sua reação? O que o senhor acha das mulheres que exercem funções que são designadas a homens? Tem que eu acho? É. Bota a mulher batalhadora ali? Não tem nada contra, não. Guerreiras determinadas e sem demagogia. Eu dou muito valor. Isso mesmo, guerreiras. É a palavra que melhor define essas mulheres. No caso da dona Maria Helena, não foi diferente. Depois de ficar viúva e de mãos atadas, ela precisou assumir o negócio da família e virou borracheira. É que eu fiquei viúva, tinha criança pequena, fiquei sem pensão. Aí tinha que pagar as contas de alguma maneira, né? Apesar das dificuldades da profissão e do preconceito, ela enfrenta tudo com sorriso e com esmalte, é claro. Não é difícil não, mas aí as pessoas me ajudavam. Eu falava, não tem muito treino não, me ajuda. Aí eles ajudavam. Sempre tiveram por ciência comigo, mas os que não conhecem, perguntam pelo borracheiro. Eu falo, não, sou eu. Aí eles, não, tudo bem. No caso da Tereza, o preconceito também existe e ela conta que já passou por situações constrangedoras. Eles fazem uma cara de susto. Às vezes, até quando chega e vai pegar o táxi que está, que eu estou sentada dentro do táxi, eles estranham. Tem muita gente que chega e não quer ir comigo. Prefere ir no outro táxi com homem. Mesmo com toda a nossa delicadeza, o nosso glamour, o que queremos não só neste dia, mas nos 365 dias do ano, é sermos respeitadas e lembradas por todas as lutas em busca de um reconhecimento e de uma igualdade social. Alguém tem que pagar a conta da gente e trabalhando paga, né? Consegue. Porque a mulher tem que ter seu valor.